e como que o médico vai te ajudar primeiro é vendo se você tem indicação e é indicação de usar o prep segundo é ver se você não tem nenhuma contra indicação como assim contra indicação todo medicamento existem benefícios existem benefícios quando a gente vai usar o medicamento a gente avalia a eu quero usar esse medicamento para ter esse efeito mas ele pode ter esse efeito que eu não quero iria a gente avalia risco benefício quando tiver os alprep por exemplo ele tem dentro da sua composição uma medicação chamada tenofovir esse tenofovir em algumas pessoas podem piorar por exemplo a osteopenia então a gente tem que avaliar se a função renal desse paciente ou no teu caso da pessoa interessada ao prep é boa a gente tem que avaliar se essa pessoa já não tem fraturas patológicas a gente tem que avaliar se essa pessoa ela vai aderir ao tratamento de forma adequada essa pessoa tem que ser testada de forma contínua porque se você não testa de forma contínua você pode se infectar usando o prep e ao invés de você usar medicação para o tratamento você vai continuar usando o prep de de forma errada nesse momento porque você já tem a infecção e não está mais fazendo uma prevenção e por isso você vai o seu CD4 vai ficar baixo que é sua célula de defesa sua carga viral vai aumentar que a quantidade de vírus e você vai evoluir para AIDS mesmo usando a medicação por isso a testagem é importante para a gente não fazer profláxia para um paciente que já precisa de tratamento